Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer Jequiti Bartidores, catálogo digital, episódio 3. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau! Tchau!